Olá, a comunidade APFN é uma ferramenta de interajuda entre as famílias numerosas. Em destaque, logo na primeira página, vai encontrar os principais tópicos. Ao selecionar aquele que pretende consultar, surge a lista de perguntas que outras famílias colocaram sobre esse tema. Clicando em qualquer pergunta que seja do seu interesse, terá automaticamente acesso às respostas que foram dadas por outras famílias. No canto superior esquerdo do ecrã, encontra o logotipo da Comunidade APFN, que lhe permite regressar ao menu inicial. Além das perguntas e respostas, existem também as partilhas, em que as famílias fornecem dicas e falam das suas vivências, comunicando informação útil sobre um dos temas disponíveis. São experiências e relatos únicos, como estes, que lhe permitem ter acesso à informação que não encontraria facilmente em outros canais de comunicação. As partilhas também lhe dão a possibilidade de responder. E, por fim, regressamos à página principal. Fácil, não é? Vamos descobrir como podemos partilhar experiências na Comunidade APFN. Logo na página principal, vai encontrar a opção Partilhe a sua experiência. É muito simples e intuitivo. Basta selecionar esta opção e preencher a informação que é solicitada na página seguinte. Sugerimos que, depois de selecionar o tópico e o subtópico, coloque um título claro e objetivo, para que as outras famílias identifiquem bem o assunto. As tags são muito úteis para reforçar o assunto do seu post e ajudar mais facilmente a que outras famílias o encontrem. Quanto ao campo Conselho, só é necessário preencher se realmente for relevante para o tema que vai abordar. No fim, clique no botão Validar. Agora, passamos à parte de colocar perguntas às famílias da Comunidade APFN. Tal como no caso das partilhas, vai encontrar a opção Pergunte à Comunidade. Aqui o processo é o mesmo. Deve preencher os campos e, quando estiver pronto, clicar em Validar para lançar a sua pergunta às outras famílias. Agora, vamos ver como responder às perguntas das outras famílias. Quando encontrar uma pergunta para a qual tenha informação útil a partilhar, basta selecioná-la e depois clicar em Responder. Depois de escrever a sua resposta, clique em Guardar para que ela possa ser submetida à validação. A melhor forma de garantir sempre que submeteu o seu post corretamente é confirmar que recebeu este alerta de agradecimento, que informa que o seu post será publicado após a validação. Vamos experimentar? Para tirar o melhor proveito de tudo o que a comunidade APFN lhe pode oferecer, é muito importante escolher os seus tópicos de interesse para ativar as notificações. Aqui, encontra a opção de Configurar as notificações, que lhe vai permitir receber um alerta no seu e-mail quando houver novidades, exclusivamente para os temas que mais lhe interessam. Neste menu, pode deslizar para a esquerda nos tópicos que não deseja receber notificações e deslizar para a direita, ficando a verde todos os tópicos para os quais quer receber todas as novidades. Em seguida, repete-se o mesmo processo com os subtópicos. Agora que já assinalámos todos os temas que mais nos interessam, regressamos ao menu inicial para perceber se existe algum alerta de novidades nos tópicos que subscrevemos. Em relação aos alertas, a bolinha verde vai indicar que alguma família partilhou algo que ainda não teve a oportunidade de ler sobre algum dos seus temas favoritos. Para aceder, basta clicar no alerta. Se pretender, pode seguir ou deixar de seguir uma pergunta ou partilha específica, utilizando este botão para ativar ou inativar as notificações. No fim, confirme a sua escolha.